Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Silvia Said. Saudações amigas e fraternas ao amigo que nos ouve, a amiga que sintoniza agora com a gente na Rádio Rio de Janeiro para mais um programa Evangelho e Vida. O nosso tema de hoje remete à leveza, à alegria, ao autoencontro pela perspectiva amorosa do Evangelho de Jesus, embora todos os temas e enfoques da mensagem do Mestre apontem nessa mesma direção, as nossas reflexões do programa de hoje serão a partir de uma pergunta muito especial. Bom, no senso comum, nas conversas entre amigos, principalmente quando nos pomos a comentar as posturas alheias, a pureza de coração é vista como uma espécie de ingenuidade, ou talvez uma ingenuidade exacerbada. O puro de coração seria, por esse ponto de vista, a pessoa destituída de uma experiência necessária para enxergar a realidade dos fatos. Vamos colocar essa realidade dos fatos entre aspas. seria aquela pessoa que não percebe, por exemplo, o que seria a maldade alheia, um eventual oportunismo, e aí essa pessoa estaria destituída, segundo essa forma de pensar, da capacidade de se defender, ou antes disso, de se precaver de determinados riscos que a vida oferece. Ainda no senso comum, talvez num olhar mais espiritualizado, concebe-se pureza de coração como uma espécie de patamar evolutivo, porque a própria palavra pureza lembra purificação. E aí, então, nesse ponto de vista, seria aquela pessoa que já se despojou das suas imperfeições e já desenvolveu de forma bastante ampla as suas virtudes, sendo assim, seu coração ficou purificado. Bom, qual seria, ou qual tem sido o nosso olhar pessoal, nós que refletimos agora, conjuntamente, através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, sobre esse tema, sobre essa pergunta, o que que é pureza de coração, qual tem sido o nosso olhar pessoal sobre esse tema? Bom, vamos reelaborar a nossa pergunta, qual será que tem sido a nossa ação pessoal sobre esse assunto? Como uma coisa decorre da outra, ou seja, a nossa ação pessoal interna e a nossa ação na relação com o mundo decorre da maneira como pensamos o assunto e ou da maneira como temos sentido o assunto? Vamos recorrer agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Evangelho do Cristo, que é a nossa referência maior. E a partir dela, então, nós poderemos reelaborar as reflexões sobre o que é ser puro de coração, trazendo para a nossa realidade pessoal e ampliando, assim, a qualidade das nossas reflexões do programa de hoje. O capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tem como título Deixai vir a mim os pequeninos, e a nossa referência, a nossa inspiração para as reflexões de agora são os itens 1, 2, 3 e 4, e tem 1 uma referência registrada por Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim, bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. O item 2, referência de Marcos, capítulo 10, itens 13 a 16. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, e abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Bom, como ao nos aproximarmos do evangelho, já começamos a sentir a possibilidade de uma ampliação da nossa visão sobre o assunto, numa perspectiva mais profunda, e embora mais profunda, mais simples, a própria simplicidade, como uma característica essencial da pureza de coração. No registro de Mateus, somos convocados a lembrar das bem-aventuranças em que a condição de se ter um coração puro é determinante para que, nessa bem-aventurança, possamos ver a Deus. Nos itens 3 e 4, Allan Kardec desenvolve o tema, tirando para nós o véu da letra. Importante consideração quando ele nos diz A criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Jesus também não diz, de maneira absoluta, que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que a elas se assemelharem. Todos nós passamos pela fase da infância e sabemos que é uma fase, de acordo com o ensino dos espíritos, em que nos encontramos mais receptivos às influências da educação. Porém, uma outra característica importante, que não só o Evangelho nos deixa muito claro, mas é confirmado pelas pesquisas da psicologia, da pedagogia e das neurociências, é que a fase da infância é um período em que nos colocamos perante ao mundo de maneira espontânea, de maneira curiosa, de maneira aberta, de maneira observadora. Enquanto crianças, nos dispomos a viver o momento presente em toda a sua plenitude, com a abertura suficiente para que possamos fruir e usufruir de todas as impressões externas, observando-as exatamente da maneira como elas se apresentam. Dessa maneira, nós abrimos mão de comentários, de julgamentos e de interpretações dessa realidade. Tornarmos ao espírito infantil ou nos acermelharmos à infância, nesse caso, pode ser interpretado de maneira mais profunda e simples ao mesmo tempo, como a possibilidade que todos nós temos de acessar, de reacessar, de nos reconectar com a nossa própria essência humana, com essas características e condições que naturalmente tínhamos na fase da nossa infância. A partir da trajetória, do tempo, do passar dos anos, nós acabamos assumindo muitas crenças e interpretações do mundo muito próprias, que nos foram dadas pela educação, pela família, pela escola, pela sociedade como um todo, pelas influências múltiplas que os ambientes nos oferecem e acabamos por confundir essas nossas interpretações de mundo com a própria realidade. Vamos perdendo aos poucos, obscurecendo e nublando a nossa visão lúcida, descomprometida com aquilo que pensamos sobre e acabamos assumindo um padrão pessoal, um padrão interno, um padrão comportamental e um padrão de pensamentos extremamente comprometido por uma visão pessoal que faz com o que nós nos afastamos da realidade como ela é. Um exemplo muito claro, muito vivo, que todos nós temos ao conviver com as crianças e que temos como um modelo forte e importante a ser seguido, como um modelo forte e importante a ser resgatado, tendo em vista que todos nós fomos crianças um dia. Então o que se torna aparentemente difícil pode não ser visto como tão difícil assim, voltar à nossa essência humana a partir do comportamento da criança, pegando pelo ponto da ausência dos preconceitos, procurando observá-los com honestidade, sinceridade e com verdade. Muitas vezes dizemos que não temos preconceitos, mas quando somos chamados ao teste de uma interação mais humana, mais aberta, amistosa, respeitadora, compreensiva, colaborativa, damos mostras de que diferenças da cor da pele, diferenças na orientação e também na opção sexual, diferenças socioeconômicas, diferenças religiosas, tem feito ainda a diferença para nós. Então resgatarmos o padrão da criança, esse padrão que todos nós, absolutamente todos, indistintamente, já vivenciamos na fase infantil, é um chamamento urgente, não é nada que tenhamos que alcançar como se nunca tivéssemos vivido, como se fosse absolutamente desconhecido. Então voltarmos-nos para nós, resgatarmos a nossa essência, fazermos o caminho de volta, chegar à simplicidade e à pureza da criança, à pureza de coração, através de irmos diluindo o nosso olhar preconceituoso, é um ponto-chave importantíssimo a observarmos na nossa vida prática cotidiana, ao longo de um dia inteiro, temos diversas oportunidades de nos observar com clareza, verdade e honestidade, ou seja, de maneira pura, com pureza de coração, primeiro em relação a nós mesmos e a partir desse olhar calmo e generoso para nós mesmos, vamos transformando, reconfigurando, reorganizando e clareando o nosso olhar para com todos aqueles que convivem conosco. Vemos assim que pureza de coração não significa nem a ingenuidade exacerbada, muito menos a purificação espiritual absoluta. Quando Jesus faz alusão à criança, vemos então que todos nós, espíritos reencarnados na Terra no momento atual, que não somos aqueles ingênuos, pois que trazemos uma bagagem espiritual de vidas passadas e dessa mesma vida que dá conta de uma série de experiências anteriores. Nem tão pouco temos a purificação espiritual absoluta, vivemos com as nossas virtudes, com as nossas potências e ao mesmo tempo com as nossas imperfeições, com algumas questões que estamos em absoluto processo de superação, desenvolvimento e de conquista. Mas podemos ter pureza de coração se passamos a priorizar a verdade, a honestidade no olhar que temos para conosco mesmos em princípio, cultivando a simplicidade e a aceitação de si, da simples conhecimentos. Quando temos a aceitação da nossa realidade pessoal, aceitação essa que nada tem a ver com conformismo e acomodação, mas a visão da realidade como é, da aceitação do acontecido com clareza e simplicidade para elencarmos a possibilidade de transformação. Quando nos aceitamos a nossa realidade psicológica, emocional, a nossa realidade física, a nossa realidade estética, a nossa realidade de saúde, a nossa realidade familiar, a nossa realidade econômica, com o olhar claro. Bom, a aceitação de nós mesmos e do contexto em que estamos inseridos com essa verdade, transparência e naturalidade, faz com que passemos também a nos relacionar com o próximo no mesmo nível de aceitação, desenvolvendo o processo do respeito, independente das opções e do estilo de vida que ele tenha escolhido para si. Dessa maneira, nos entrosamos, nos envolvemos, colaboramos, trabalhamos em conjunto, dentro desse processo de diversidade, a partir de um olhar simples e absolutamente fecundo, absolutamente produtivo. Dessa forma, podemos fruir do bem-estar, da bem-aventurança, do contentamento de ver a Deus, isento da expectativa de uma imagem, de um ser, mas de ver a esse Deus interno que habita em nossos corações, a partir de um comportamento leve, de um comportamento alegre, que denota essa alegria em estarmos vivos. Então, nos aproximando de nós, com leveza e de maneira genuína, nos aproximamos dos outros. E exercendo o amor em plenitude, que é a nossa essência e a nossa herança divina, não haveria como não vermos a Deus, ainda nessa vida, ainda como um vislumbre da bem-aventurança prometida por Jesus, quando se refere aos puros de coração. Via de regra, nós não somos habituados, nem pela educação familiar e nem pela educação escolar, de fazermos contato com os nossos sentimentos, de fazermos contato com as nossas emoções, de descobrimos nossos desejos, nossas necessidades, de reconhecermos as nossas peculiaridades pessoais. Não temos então o hábito e não aprendemos a cultivar, nem mesmo nos nossos meios religiosos, a habilidade do autoconhecimento, através de alguns exercícios importantes que nos facultem a intimidade com a nossa própria natureza. Por conta disso, agimos, via de regra, tanto em relação a nós próprios quanto ao outro, envergando um comportamento de defensiva, um comportamento em que usamos uma espécie de verniz social, como se precisássemos a todo o tempo mais parecer, em detrimento do ser. Mais fazer coisas impressionantes, independente de gostarmos de fazer, de queremos fazer, ou de termos a real noção do objetivo do que está sendo feito. Damos normalmente mais importância ao que conquistaremos de material ao ter, também em detrimento do ser. Essa vida, muito cultivada na superficialidade, trazendo para nós essa imagem de defesa, de armadura, de verniz, é como se aumentasse o espaço entre nós e o nosso coração. É como se houvesse aumentado o espaço entre nós, a nossa personalidade atual, a nossa vida, como ela é aqui agora na Terra, e a nossa essência espiritual. Afastamos-nos, então, do nosso coração, rompendo com ele pelo estilo da vida moderna e da educação que recebemos, e nos permitindo, de forma voluntária, sermos arrastados por todo esse processo social, passamos muitas vezes uma vida inteira sem o mínimo contato com a nossa essência, com a nossa natureza. Dessa maneira, a pureza do coração vai sendo cada vez mais afastada, diluída ou obscurecida. O momento atual nos chama ao resgate do contato com o coração. E naturalmente, resgatando esse contato, fazendo essa reconexão, ou aumentando a conexão que nunca deixou de existir, pois que estamos em nós, o trabalho agora é de resgate, é de fazermos o caminho de volta, para que acessando o nosso coração, que é originariamente puro, ao longo de uma única encarnação, que se repete sucessivas vezes, fomos crianças várias vezes ao longo da nossa trajetória espiritual e evolutiva. O momento presente do contato com o Evangelho, da presente encarnação, da maneira como o mundo se nos apresenta, com uma série de desafios sociais e pessoais, é um chamamento forte, urgente, mais do que importante, essencial e fundamental, para que nós resgatemos a nós mesmos e possamos fruir dessa pureza que nada mais é do que nos assumirmos como nós somos e nos assumirmos como nós estamos nesse momento, com clareza, com leveza, com alegria de ser e com alegria de viver. Allan Kardec pontua para nós, além da simplicidade, como uma condição inseparável para a pureza de coração, a virtude da humildade. Importante considerarmos o quanto temos assumido uma posição de humildade em nossos pensamentos e ações cotidianas, a fim de que possamos mensurar pessoalmente o quanto já temos nos aproximado do nosso coração, ampliando os conhecimentos, a humildade de compreender que não temos apenas a aprender unicamente no meio profissional, técnico, através de estudos, cursos e capacitações. Temos a aprender igualmente em todas as incessantes oportunidades que temos dentro do nosso lar. Desde o momento em que acordamos até a hora em que vamos dormir, a nossa realidade é povoada de oportunidades de aprendizado. Aprendendo com aquelas pessoas que admiramos e que já temos a certeza que sabem mais do que nós também, mas esse olhar humilde, essa perspectiva de abertura para esse aprendizado, deve começar a se dar a partir do momento em que baixamos a guarda, a defensiva, para esse aprendizado junto às situações desafiadoras. Aprender com o parente intransigente, impertinente, com aquele que pensa diferente de nós, com aquele que de alguma maneira testa a nossa paciência, a nossa tolerância, com o nosso olhar compassivo, com aquele que pede o nosso auxílio, que temos muito, muito a aprender e a desenvolver, não apenas com esse ou com aquele, obedecendo não apenas aos nossos critérios mais superficiais e egóicos de aprendizado, abrindo mão do nosso excesso de julgamentos, excesso de senões, excesso de prevenções, excesso de resistências à realidade, e trazendo a abertura, a humildade, a curiosidade da criança, o olhar puro, embora não tão ingênuo, o olhar puro, embora não absolutamente evoluído, mas o olhar honesto de aceitar ser quem é, estando como está e podendo gostar de si, dessa exata maneira abrindo os horizontes para o crescimento e para o aprendizado, abrindo os horizontes para vermos a Deus e podermos entrar no reino dos céus pela porta que nos é prometida pelo Mestre Jesus, com o coração de criança, com a pureza de coração, que o Mestre Jesus nos abençoe e que possamos nos unir nessa intencionalidade permanente de crescer, de amar e de servir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.